aqui da escolha da audiência uma cavala mesmo Matheus Silva aqui falou olha você tá sarrando mano decorei essa aí é mas teve toda essa situação aí para chegar a esse ponto tá e os alunos que te ameaçaram nada aconteceu com eles não teve uma suspensão imagina ainda você foi expulsa você que sofreu o ataque eles resolveram te expulsar e os caras que e as mulheres que te ameaçaram que te humilharam é outra nada aconteceu isso que eu acho um absurdo cara era muita gente você foi punida não tem mesmo se você parar com os vídeos é muita gente seria impossível assim pegar todo mundo ia sempre ficar um outro de fora entendi tanto que é em média de três mil pessoas assim era os dois campos da faculdade é muita gente era faculdade privada era particular particular entendi e era muita gente era uma galera em massa é os psicólogos costumam dizer que foi um ataque em rebanho né quando uma pessoa faz alguma coisa e as outras fazem que nem sabe o que tá acontecendo mas vai só pela onda ali só para então tão zoando vou zoar também Maria vai com as outras eu não entendo porque que não puniram as pessoas que te humilharam mas você acha que ia acontecer isso se fosse uma universidade pública por exemplo talvez se fosse um grupo menor de pessoas talvez conseguiria se punir eu lembro que na época o meu advogado queria processar os sites que brigada os sites que me ofenderam a gente começou a pegar alguns sites porque aí a gente tinha como pegar a nota né e atrás do dono só que começou a pegar muito site pequeno e eu fui algumas isso eu lembro eu fui em algumas audiências com esses sites e eram muito sites pequenos blogs e as pessoas iam chorando e pedir um perdão desculpa porque eu te show te ofendi desculpa porque eu te xinguei aí no final eu cheguei para o advogado não quero isso eu não quero ficar olhando para pessoas que me ofenderam e elas naquela situação falei suspende todas isso tudo isso aí vamos processar processar só a faculdade e algum aluno chegou a entrar em contato com você ninguém desculpa acho que eles me odeiam até hoje